Hoje eu quero estar gravado um bug aqui, galera, eu vou anunciar pra vocês, a nossa conquista está batida Vocês nem sabem qual que é essa conquista, que é completar todos os sprites e modificar tudo na geração 1, galera Sim, galera, completamos a geração 1 da edição, editamos já a geração 1 Completa a geração 1 inteira, ou seja, você não vai ver nenhum erro na geração 1 Vai, vai, na verdade, tem porquê, né, vocês já sabem muito bem porquê, porque tem pokémon na geração 1 que está substituído e tal Eu e o Bill tivemos um papo, claro, eu e o Bill estávamos tendo um papo E a gente, eu falei pra ele que o Pikachu ia segurar a Mega Stone Ele entendeu que o Pikachu ia ter uma Mega Evolução Mas, não era isso, mas, nossa, quanto mais, velho, pelo amor de Deus Ih, mas, isso está acontecendo sim, eu vou falar pra vocês, isso realmente está acontecendo Ai, poxa, velho Que? Não, 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 me fala Por que estávamos tudo em mim, poxa? Ai, eu não entendo Do que tudo quer dizer dá errado, poxa Não Essa era a versão editada do B-Drill? Não E nessa edição Nessa edição O Pikachu vai poder aprender surf Desculpa, galera, eu não consegui corrigir isso Ai, eu vou ter que enfrentar essa mina ainda Ó, galera Eu já deixei tudo perfeitinho pra vocês Já está tudo pronto Na geração 1 Nos pokémons na geração 1 Falta na geração 2 agora, né Nossa Tá bom e tarde, já ficou de noite, caramba Ah, meu O meu venossauro é Tem mega noção, mas eu não quero usar ele, velho Esse é o problema, velho Eu não quero usar o venossauro O venossauro agora, meu Meu, para de enviar vídeo Caramba Ah, meu Cara, eu esqueci Eu sempre esqueci de fazer aquela passagem secreta Então vamos atravessar as paredes Que eu não tô Afim de passar, velho Por uma parte daquelas Eu não tô afim Se você não gostou Eu não tô afim, velho, de passar Então Ele fala que é vagabundo Cara Não Metal Crow derrota esse bicho aí Porque eu Tenho que Ver os golpes Que a minha Silvia não tem, velho Porque Eu não consegui arrumar Nenhum golpe de defufada Basicamente, velho Eu caguei com os golpes de defufada Oh Ah, ele tá ficando No Nagaradil Guardar Eu acho que eu vou guardar o Pidioto Porque A Nagaradil Aprende Nossa, eu não tô nem com meu Pikachu, velho Ó A Nagaradil Aprende o Fly Então Vai ficar com ela na equipe Em vez do Pidioto É, Pidioto mesmo E eu vou testar agora Não funcionou um Blast Então vamos testar o Dranny Keys Então, ao menos, né, velho O Pidioto tem que atacar primeiro, né Caramba Meu, mas tu não tá com ela mesmo Caramba A Silvia não tá com Ai Ah, eu lembrei de uma coisa, galera Mr. Mime Eu já editei pra ele ser defado Ou seja Ele pode se ferrar Usando um desses golpes Nossa, eu troquei pra quem não queria Pô Caramba Ou Ou Me incomodando, caramba Prefiro e absorver as coisas Hum Eu vou ter que editar melhor essa coisa Que pena, meu Deus Cara, a gente ainda nem pegou o Surf, mas Já vamos pegar o Cacho de uma vez? Porque a gente tem que treinar Né Já ele encontra treinadores Que podem ser Meu, pare de falar que nem retarda Que nem uma pessoa que tá com retarda Por favor Primeira batalha em dupla Eu já vi que é muito bonito Nossa, o Midi tem nem um Leaf Hand Poxa Poxa O Midi tem Deixa eu ver Não é Não Tá, meu Então vamos tirar o Venusaur Então, né Meu, edita essa merda De Leaf Hand Caramba Nossa, meu, muito bonito Muito bonito, né A tela E o boy que você pode colocar o Kiege no seu Pokémon No Pokémon mais fraco da sua equipe Porque Olha só, galera Presta atenção no hack, gente Tá muito bonito Oh Eu até não consigo acreditar Que o Seu Pitai tá aprendendo ataque de fada É Eu hesitei, então Não E engraçado que ele aprende ataque de fada Mas ele é do tipo dragão Então Uapa É Como é que ele aprende Furry Hit, velho Tipo O que? Ele aprende Furry Hit Mas um golpe Que dá Muito dano Dá meio que um Hit Queio Quase, na verdade, né A gente vai Oh Caramba, velho A gente vai dar uma treinada Rápida Esse Pitai é muito chato Muito chato Vamos Dar pau em tudo aqui, né Matar Fudão Opa Para de perder o ataque, velho O Slug Bomb Já tá Já é difícil Basicamente Que o nosso inicial Não tá tendo Muito Pra sorte Aqui que o senhor Tá Especial Leaf Hand Não Se bem que nem o especial Porque tem mais Pokémon Que aprende Olha, presta atenção Na hack, gente Por favor Olha só, galera Como tá tudo editadinho Pra vocês E o meu plano Era mostrar pra vocês Editar tudo de canto Hoje Hoje mesmo Pois é, hoje Meu Troca O Bulba O Velossauro Caramba Tá Ele leva tudo com take Com tank Com take Ou não sei Basicamente o que eu mais tô usando aqui Meu Deus Cara O que eu mais tô usando É o meu metal É o meu metal Por quê? O Nidarena A Nidarena Porque É provável A Nidarena Tá comida pelo chão Rhymer Muito fácil, velho Muito fácil Muito fácil Muito fácil Basicamente que Aqui a gente vai O próximo ginásio Nem precisa treinar Porque ele não é difícil Tomara Eu espero Na verdade Eu acho que a gente tem Nenhum nível Ai Meu Deus Eu fiz Meu celular Voar I believe I can fly Ah Cara Vamos deixar já Na granadil Eu quero usar Não Mas deixa eu falar Vamos só de mel Metal Repumble 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 Mal começo a tocar a música Eu já vou Parabéns Para baixo Para baixo Para baixo Bell Sprout Agora Eles não tem Nenhum Pokémon Legal, velho A A chefe deles Tem um monte De Pokémon Da hora, velho A chefe deles Tem mega E eles estão Aqui Só Pokémon de grama Isso é porque Eu não editei Nenhum treinador Aqui Tô falando Para vocês Que não precisa treinar Tomara, né Que eu não tenha Tô burrado Comigo mesmo Só Não Esperem Muito Agora Dos ginásios Então Pare de jogar um pouco A hack Se você quiser desafio Para a hack Porque Não vai ter nada Na hack Agora De dificuldade Tipo Essa mesma coisa Não vai ter dificuldade Então O que eu tô falando Fica achando O negócio Tá Então Não tava falando Com você não Nossa 29 mil Pai Ah, velho Por que que tem Esses bugs De merda, velho Caramba Por que que tem Esses bugs Bug de merda, velho Caramba Negócio chato Tá Quem que eu mando O Greninja Não é uma das melhores Dez, mãe Vai ele mesmo, né Waterpulse E vai vir quem Mega Y Na X não É Y A senhora dos mega Vai usar um drowse Para mostrar Que eu consigo Fazer randomizer Eu Eu quis mostrar Tanto que eu consigo Fazer randomizer Que o drowse Tá tendo um ainda Tadinho Morreu Faleceu Tipo Vocês podem Tipo Isso É uma coisa estranha É porque Vários ginásios Tem uns pokémons Tem aqueles pokémons Fortes Mas Nada se compara Ao último pokémon Deles Aqui Cara Aqui Basicamente Se você não Ah Eu já coloquei Na minha Lagradel Então é inútil Indo lá É Mas vamos ter que voar Ainda assim, né Velho Tem que Vá pra cá Porque a gente Vai ter que gastar Umas pokébolas Nem vi quantas Poxa Oh caramba Lava a merda Mesmo Vamos Ei Poxa Eu já tô de monkey Poxa Essa porcaria Velho Poxa Eu tentei Pôr Um pokémon Mas não dá Tá galera O episódio O episódio vai ficar Pra que Adeus Falou E Tchau 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 Obrigada.